Imagine você que fosse possível guardar um texto em uma imagem Vamos olhar essa imagem do fundo aqui dessa capa Será que existe uma mensagem por trás? Será que tem uma frase? Será que tem alguma frase satanista aí atrás? Hum, complicado, né? Vocês já imaginaram quantos milhões de imagens e milhões de imagens nós temos na internet Que pode ter uma imagem, desculpe, pode ter um texto atrás daquela imagem? Um texto oculto? Talvez até um doido já tenha escrito milhões e milhões e milhões de imagens na internet Com mensagens subliminares Ter feito uma grande loucura, já ter se suicidado E nunca ninguém sabe disso Oh, complicado, né? Bom, hoje eu vou explicar a questão, a teoria de esteganografia E no próximo vídeo, que vai sair em menos de 24 horas É... explicando a prática Mostrando uma prática de como pegar uma imagem, colocar um texto dentro E como pegar essa imagem depois e tirar esse texto lá de dentro, né? Então vamos lá Na parte prática Senhor YouTube, tudo será feito, então, no ambiente privado Não tem porquê mais eu ficar sendo bloqueado, né? Amiguinhos, amiguinhos Olha o Odisse, hein? Qualquer marca Qualquer coisa que eu falar ruim Não adianta eu mandar advogado Que para um filho educacionais O que importa Eu sou o não importa E o que importa é que eu vou lhes ensinar Como ocultar textos e imagens Por que é tão importante? Vamos lá Digamos que um agente malicioso Intermediário Ele pega um texto que você está mandando Criptografado E ele sabe que aquilo ali É um texto criptografado Porque é muito importante para você E você é o alvo Vocês estão entendendo? Ou você está mandando um texto Você não é o alvo Mas o destinatário é o alvo Então o que ocorre? É natural que alguém esteja monitorando o destinatário Tá? Bom Agora imagine você Que se você pudesse esconder Essa mensagem, então, numa imagem E essa imagem ser colocada em algum site E só então aí O destinatário fosse até esse mesmo local Pegasse a imagem e obtivesse a informação Isso era comum, então, na década de 80, principalmente Ali nos espiões russos, nos Estados Unidos Nos Estados Unidos, nos outros países Todo mundo, todo mundo, né? Máfia, máfia Máfia ataca todas as outras máfias Porque para a máfia só pode existir a máfia dela Isso é mais uma característica do governo com máfia Então é o seguinte Vocês estão pegando? Isso é muito comum Tá? Agora Vamos lá Você poderia, por exemplo Entrar lá no site do Flamengo Conseguir acessar o FTP do site do Flamengo E colocar uma mensagem oculta no símbolo do Flamengo Tipo Aqui é Botafogo, caramba Quem sabe? Já pegaram para ver? Qualquer coisa fala comigo pelo Telegram, garoto Estenográfico, então, em Python Vou lhes explicar o porquê E depois eu vou lhes ensinar como fazer Beleza? Bom, estegano O ato, então, de ocultar Ou seja, deixar secreto uma informação Graf é de escrever Esteganografo, então, escrever oculto Por quê? Conforme eu falei Quando você pega um texto criptografado Você sabe que aquele texto ali tem alguma coisa importante Agora Se você esconde alguns bits de um texto Em uma massa de bits muito grande E está bagunçado ali dentro Não sei Quem está no intermediário Não sabe como pegar isso E transformar isso em texto Seria uma forense muito pesada Lembrando também para vocês Que sistemas operacionais É impossível guardar uma informação E que realmente essa informação seja oculta Para o sistema operacional Tudo é, então, visível, sim Em um certo grau Veja, então, a possibilidade De você gravar um serial do seu programa Em uma imagem, já pensou? Dentro do sistema operacional Por que não? Em um arquivo de texto Todos os bits ali estão dispostos Para renderizar o texto do usuário Então fica muito fácil Escriptografar isso Não estou dizendo que é fácil Fácil Mas Tem lá É uma certa facilidade Agora Já com o Stegonograph Bom, alguns bits Um arquivo E alguns bits São Que estão relacionados A um texto criptografado Puts, aí o negócio fica muito complexo Porque o primeiro Trabalho, então De uma forense Seria achar quais bits Dessa imagem Estão alterados E para facilitar a tua vida Eu coloquei as duas imagens Uma imagem tem Uma alteração, sim Tá? A outra imagem não está alterada Não tem mensagem nenhuma E aí Um beija-flor Um beija-flor Talvez Entenderia Talvez ele conseguiria achar Mas teria que treinar um beija-flor E seria muito complexo Vamos lá Aqui embaixo Lembrando que Nesse vídeo Estando você aqui no Odyssey Lembrando que O meu canal oficial É o Odyssey Tá? Estando você aqui no Odyssey Você pode pegar Na descrição desse vídeo O link desse slide Naturalmente Você pode Como eu posso dizer Obter essas imagens Tá? Beleza? Ah, legal A comunicação geralmente Ocorre dessa forma Vou explicar Um agente malicioso Tá? Um hacker Ele pega Ele escreve Em uma imagem Um texto Que ele quer que um outro hacker saiba Tá? Então vamos usar outro exemplo Porque hacker é bonzinho Cara Vamos usar um cara mau Governo Tá? É mau Traficante Traficante é legal O traficante pode levar Vou levar você Para um outro problema agora Tá? Um outro problema Imagine que você Fez um blog Uma área de blog Que as pessoas podem escrever blog Você Aí O que acontece? Um Traficante Pega um texto Um pedido de droga E escreve numa mensagem Numa imagem E faz E manda alguém escrever No blog Um texto lá de blog idiota Que vem ensinando a Coisa idiota Hum Ah, Flamengo Coisa idiota Aí coloca lá O que acontece? Essas imagens Essas imagens que estão lá No seu blog É de sua responsabilidade Certo? Aí o destinatário Em outra localidade Num outro país Que produz droga Ele pega Então Como um leitor Do blog Como um leitor Ele entra Pega a imagem Cara Ele tá lendo Um blog Idiota E nesse blog Idiota Ele pega a imagem E tira Da imagem O A mensagem lá De compra de droga Vamos lá Quem vocês acham Que o outro criminoso Que eu não coloquei ainda No cenário Vai prender Esse outro criminoso Que vai entrando agora No cenário Quem vocês acham Que ele vai prender? O governo Tá agora O governo Criminoso O que vocês acham Que ele vai prender? Vai prender Os traficantes? Não Vai prender você Você fez um blog A mensagem De tráfego Tá no seu sistema Cara Como que você vai provar agora? Você tem que começar A provar agora Agora você já se fudeu Entenderam? Tá merda Vocês já pensaram nisso? Então beleza Como que vocês vão fazer Para Naturalmente Resolver esse problema Tá? Cara Eu Não ia ensinar isso Pra vocês Porque vocês sabem Que eu sou do lado negro Da força Mas vamos lá Vocês podem Quando vocês recebem Uma imagem De upload Vocês vão fazer Um tratamento Da imagem Se é JPEG GIF PNG Não importa Você vai pegar Essa imagem Você vai passar Você vai criar um draw Tá? Geralmente as linguagens Tem esse objeto Tipo draw Você vai criar Uma imagem de fundo Branco Tá? Com draw E você vai Pintar a imagem Com menos qualidade Tipo 99% da qualidade Vai cagar Vai cagar os caracteres Desculpa Vai cagar os bits Da mensagem Entenderam? Então dessa forma Você ali Que tá fazendo o blog Você Então Faz com que Você tenha um ambiente Seguro pra você Que esses caras Esses outros agentes Maliciosos Não utilizem você Pra se comunicarem Pra você Ter que resolver a bucha Então Com a máfia local Pegaram a jogada Fica a dica aí Eu não ia ensinar Isso não Mas eu vou ensinar Isso E o site do Flamengo Aquele logo Da capa Muito Muito top Pra guardar Um texto Deixa eu guardar O hino do Botafogo Da próxima vez Um programa Stegonograph Usa um algoritmo Para incorporar dados Em um arquivo de imagem Som Seja lá o que for Então Naturalmente Eu não sei por que Escrevi um negócio De senha Mas vamos lá Você pode trocar Uma informação curta De um lado pro outro Com facilidade E naturalmente Eu não sei por que Escrevi um negócio de senha Acho que eu devo estar muito louco Vamos lá Quanto maior a qualidade Da imagem Ou do som É natural Que haverá então Mais possibilidades De você escrever Mais bits Lógico Porque a partir do momento Em que você pega Uma imagem pequena E escreve um texto Muito grande Vai ser perceptível Algumas coisas Agora Se você pega Uma imagem muito grande Coloca um texto pequeno Aí você escondeu mais Você pode utilizar então Uma sequência De imagens Tá Você pode Ou até mesmo Pegar um Wave Que um Wave é muito maior Que uma imagem comum E colocar mais dados ali Ou fazer uns Wallpapers Colocar em sites Wallpapers É muito bacana Tá Então eu peguei Que essa imagem Ela é clássica Na X-Tegnography Porque É do Mickey Ele mostra os pontinhos E mostra que um pixel ali Ele é formado então Por 24 bits Então vamos lá 24 bits Digamos que Eu troque Alguns bits Menos significativos Aqui Um aqui Outro ali Outro ali Eu troque 3 bits De cada pixel A tonalidade de branco Será Será próxima Será próxima Da original Tá Eu vou mostrar pra vocês E do visual O que acontece No caso No caso então De uma fluência Sobre sua massa De dados Os caras conseguiriam Obter a mudança Nos pixels E pela mudança Nos pixels Ele conseguiria identificar O algoritmo Que foi utilizado Ou seja Quais pixels Você Na imagem Você escolheu Ou seja Eu escolhi por exemplo Todos os pixels Todos os pixels Impares E eu alterei O primeiro bit Do R Olha só que interessante Entenderam? Todos os pixels Impares Você pode criar Um algoritmo assim Alterando só o bit Menos significativo Do R Entenderam? Ah que legal Dos pares Por exemplo Poderia Alterar o bit Por exemplo Do G De Green Ah legal Veja Então você pode montar O teu algoritmo Que vai mudar o pixel Então o cara cruza Essas informações E através De uma computação Muito forte A forense Consegue chegar Até um provável Algoritmo seu Então você não pega Imagens da internet Nuas e cruas Para poder Escrever ali Entendeu? Pegaram jogadas? Você vai criar Sua própria imagem Você vai criar Sua própria imagem Abra uma ferramenta De edição de texto Pega Pode até pegar Uma imagem da internet Cola Faz um alfa Joga uns pixels Extras lá dentro Cola uma imagem Com a outra Entendeu? Faz uma arte aí Bicho Faz uma arte aí Tá? Bom Então Nosso próximo vídeo Né? Curta sempre Esse canal Aqui no No Odyssey Tá? Então Você vai recebendo No próximo vídeo Um exemplo De como fazer isso Em Python E aí vocês vão baixar Esse material aqui Que vai estar aí Na descrição O link desse slide Não é de tudo É gratuito Nada Eu lhe cobro Vocês sabem disso E você vai ter acesso A imagem Tá? Uma imagem Mas caso você queira Trabalhar com a sua própria imagem Tudo bem O que eu fiz nessa imagem? Eu criei uma imagem Branco 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 E esteja no canal Do Telegram Porque no canal Do Telegram Você recebe Então Notificações De quando um vídeo Meu sai Tá? Assim Quase que instantaneamente Até mais Tchau